Com apenas R$ 1,99, você tem a chance de realizar sonhos com o São Paulo da Sorte. E o melhor, aqui é só para o estado de São Paulo. Essa semana tem uma picape touro em duras, isso mesmo, uma super touro só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro no primeiro, segundo, terceiro e no giro da sorte. Tudo isso por apenas R$ 1,99, só R$ 1,99. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. Uma super touro e muito dinheiro por apenas R$ 1,99. É só no São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar. Obrigado.